Oi meu povo, a gente está aqui a arrapar uma nevezinha né, está a nevar para carai, estão a ver o trabalho que a gente faz, ó, tudo aqui, veem a altura de neve que isto tinha, ó, tudo aí limpinho, e agora o meu filho descobriu uma forma muito engraçada, eu vou lá para baixo também, né, e ele descobriu uma forma muito engraçada de descer aqui um monte, eu vou lá para baixo para filmar vocês, olha esta cuna, é, tem é o cumulhado, queres pôr esta toalha debaixo do cu, é mesmo, bate água, mas é estas coisas que fazem a gente divertir-se, não é, mas é o que aí, olha só a figura do gajo, olha aí, olha a figura desse gajo, não, estás à vontade, porque nem está a cair neve nenhuma, saia da frente, olha aí o cumulhado, olha aí o cumulhado, olha aí o cumulhado, vou lá com o cumulhado ali, olha o cumulhado, vou te contar, Está aqui ao pé do rabo Ah não, não deixes isso estar ao pé do rabo Não deixe Este tal ao cocos Ah pois é Aqui o nosso salzinho também está a acabar Estão faltando gotas, certo não é? Já fizemos, esta foi o que? A sexta? Sexta Então temos aquela do tal que a gente está aqui do lado ao orçamento E vê se a mulher quer ou não, se quiser a gente faz a já Pronto Força Hoje tem sido um dia Olha estão a fazer estas covas para cima Ah não, vai lá fora Vai lá fora Que eu arranquei não sei o que uma patilha daqui Não sei montar isso Eu vou te contar uma coisa Montar aquilo Deixa cá ver agora Montar a cona Que merda Estás a ver como é que é? Tem aquilo Estás a ver a forma que tem aqui? Sim Este U E este também tem um U aqui Vês aqui? Portanto chegas aqui Passas Pões-te assim E Tranca Já está Isto aqui é um canal de cultura também não é? Não é só Olha Eu vi aqui uma que não estava a limpar muito bem agora por causa do gel Elas congelam Agora já parece que está boa Pronto E a gente agora vai dar um orçamento ali a uma mulher com um dos Foda-se Que ia caindo Já está Não Obrigado Obrigado Isso manda para os corres Carai Está Olha baixa Baixa isso Cona És mesmo todo tu mãe Ah Bota a água Minhas calças estão mesmo tipo congeladas Ai ai Tipo molhou e depois congelou rijo Olha tens de ir raspar aquela merda Olha Tens de ir raspar porque eu não vejo nada e ainda tenho água na carinha Temos de comprar também aquele liquido anti congelante porque acabou Aqui o cafezinho Ó Ice Ice coffee Só o vidro Bem Já está pronto para vocês verem que aqui a América é uma merda Ah Ah Porro Agora ponho o chapéu lindo perto da sofagem para ele descongelar Ah E vamos a dar um orçamento a uma mulher já é para aí Já é meio dia Estamos nisto desde as oito e meia da manhã Ainda não parámos Já fizemos Seis casas E já vamos fazer outra Que é nova Vamos agora lá Ai meu Deus É mesmo bate a água Ah E então pronto A gente agora vai fazer isso agora de manhã Já é meio dia não é? Já não é bem de manhã E temos que fazer à tarde também porque a neve é o dia todo E a gente é bom porque estamos a ser pagos duas vezes por cada cliente Portanto está bom vá Até já Foi só mais um dia de trabalho aqui para vocês verem como é que funciona Tem trabalho mas também tem um bocado de inversão não é? Está claro Eu bate a água Tchau Tchau